E o Mundo Mar vai te levar para conhecer um estaleiro polonês. Vamos conhecer uma 510 Sky Deck da Galeon. O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Boutilux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. E vamos mostrar para vocês uma 510. E olha só a característica importante dessa embarcação. Ela combina a vantagem do Flybridge com o sofisticado esportivo Rádio Top. Vamos conferir? Bom, e já aqui na Praça de Popa, do Salão de Popa, esse sofá aqui é bem diferente do que a gente acostuma se ver, né? Geralmente aqui, para nós brasileiros, a gente já tem a famosa churrasqueira, o espaço gourmet. E aqui não. Aqui é um sofá, pode ver que o encosto dele é aberto aqui, ó. Aberto. Então ele ficou mesmo um sofá na Praça de Popa. E uma mesa, nada muito especial de gourmet. O gourmet está aqui dentro mesmo, ó. É uma cozinha bem completa, bem sofisticada. Uma lanche, digamos que confortável. Bom, e já aqui no cockpit, onde nós temos o comando, a gente tem um sofá em formato de U, grande, espaçoso. Geralmente, isso aqui fica na parte de trás, em algumas embarcações, né? Fica mais aqui atrás. E eles inverteram aqui as coisas. Bom, vamos ao detalhe da TV. Aqui, se a gente olhar bem, ela desce. Então a gente pode, digamos que, esconder a TV. Ou ela vira uma grande sala de TV, uma sala de estar integrada com a cozinha. Espaços bem amplos. Vamos conhecer lá dentro? Bom, e bem característico aqui, a parede, ó, aveludada. Aqui, é todo revestido de couro, né? O curvinh náutico que a gente conhece. Bastante carpê. E olha aqui. Esse aqui é o camarote principal. Tamanho normal, comum. Todas as paredes, onde tem parede aqui, revestidas também. Mas o pé direito, bastante alto aqui, ó. Mimí, tem 1,65. Então, dá pra caminhar confortavelmente. O banheiro é integrado. Então, temos uma porta pelo camarote principal. Ou a gente tem ele pelo corredor. Um banheiro bonito. Olha o detalhe aqui, ó. Onde eles colocaram a saboneteira, né? Fixada na parede. Uma pia de vidro leitoso. Bonito. Ó, aqui, olha aqui o detalhe. Pra quem faz lanchas, ó. É sempre bom a gente buscar novas maneiras. Ó, e aqui tá o papel. Onde põe o papel, ó. Então, eles fizeram uma porta. Capricha aí, ó. O papel fica aqui dentro. E aqui é um box. É pesado, gente? Ó. Tá vendo, ó? Abriu. Aí você usa. A gente viu aqui, ó. Vamos usar o banheiro. Mas o papel fica ali. É assim. Banheiro de embarcação. A gente precisa se virar nos 30. Então, aqui, tem um box para ir ao banheiro, mas é porque nós temos o chuveiro aqui, ó. Então, tem um porquê. Eles integraram, né? A parte do vaso sanitário junto com o chuveiro. Isso eu nunca tinha visto. Não sei vocês. Mas, ó. E aí, o box. Interessante, né, gente? Vamos aqui, ó. Outro. Outro camarote. Bem maior. Aí tem um banheiro. Grande. É o maior da embarcação. Né? A mesma pia. Aqui o vaso é diferente. Já é na frente da porta. Vem cá. Ó. Aqui a gente tem uma cama com sofá. Esse é o camarote principal. Vamos ver aqui, ó. Vamos olhar tudo. Olha isso. A gente tá conhecendo juntos, hein? Ó. Aqui é o nosso famoso guarda-roupa. Olha só isso. Uma máquina de lavar roupa no quarto. Não. Tá vendo? Aqui qualquer lugarzinho vira um cômodo da nossa casa. Então, aqui seria a lavanderia. Ó. Embaixo da TV. Aqui tem mais um móvel. Então, também é só mesmo pra guardar os nossos acessórios, nossas roupas. Não tem muito mais novidades. Vamos lá. E aqui, ó. Descemos aqui. Vamos olhar. Aí sim. Aí é o nosso espaço para os convidados, para as crianças. Cama de solteiro. Um biliche, digamos assim. Não muito grande, mas válido para um barco. Vamos lá. Bom, e quando a gente achou que era só um sofá, veja bem no que virou isso. Olha só, gente. Ele gira. Então, fica tanto virado para dentro, ó. Numa simples manivela. Vira-se tudo para a polpa mesmo. Ó. E aí você fica com a vista para o mar. É uma inovação. É uma diferença do barco, com certeza. Isso tudo numa 50, numa 510. Agora vamos lá conhecer o Flybridge. Bom, e aqui no Flybridge também nós temos novidades. Olha só. A princípio, tudo como você já viu, né? Nos barcos. Agora vamos às transformações. Vai lá. Ó. O encosto, ele baixa todos. Vejam a transformação. E agora olha só aqui o comando. Ele baixa. Ele está nos explicando que a gente precisa baixar tudo, na verdade, para que a gente possa fechar a parte aqui de cima. Ele vai mostrar para nós. O que é o estudo, né? O que é a inteligência, gente? Olha isso. Guardando todo o encosto. Ó. Preste atenção. Embaixo do banco. Ó. A gente vai demonstrar aqui, ó. Olha só. Esse todo, né? Ó. Ele vai fechando. Fechando isso, o Flybridge fica protegido. Num dia de chuva, numa navegação mais intensa. Aí você fica com o esportivo Rádio Top. Que a gente vê daqui de cima. Que eles juntaram, uniram e ficou realmente o aspecto mais importante da embarcação, dessa embarcação. E lá na frente, vamos conhecer. A gente vê aqui da frente, que é bastante espaçosa, mas a gente vai lá ver se a gente também tem novidades. Vamos lá. Bom, e agora caminho da proa. Vamos ao detalhe. Aqui era a lateral do barco. Presta atenção. Abriu, ficou uma sacadinha. E agora vem cá. E aí a cozinha, que fica lá dentro, que a gente tinha visto, né? Que mudou. Olha o barzinho que aconchegante nessa sacadinha dentro de um barco. Aí você tá quase em casa. Vamos combinar. E a gente tá cada vez mais perto e curtindo mais o mar. Que fica assim, ó. Tão pertinho e tão gostoso. Vamos lá pra frente. Dá pra andar, né gente? Não é muito apertado. Aqui, ó. Já assim de cara, já fiquei com dó de pisar nisso aqui. Mas eu vou pisar, porque é feito pra isso mesmo, ó. Na verdade, é o teto do quarto de baixo, né? Que a gente vê que tá fechado a cortina. Ó, a persiana lá de baixo. Mas é bem tranquilo. Dá dó de pisar. Aqui a gente tem só a transformação da mesa. Aí você vê que o espaço é bem amplo. A gente tem sofá, né? Estendido. Um sofá aqui. Mas, se você baixar essa mesa, vira um grande solário. E aí, aí você já sabe, né? Que é gostoso a gente ficar aqui na frente. Bom, e olhando daqui, olha o rádio top. A gente quase não vê o flybridge. Então, vê como essa junção foi perfeita. Um casamento perfeito. Tá aí uma boa ideia. Então, a gente vê que com esse vidro, esse rádio top, tudo aqui dentro dessa embarcação ficou integrada. É isso aí. Um 510 é o Galeon. E você conheceu com o Mundo Mar, uma nova embarcação. O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Impostos. Marina Verde Mar, Boltlux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica.